Pode chamar o macineiro, que o troféu é seu, Ricardo Zolta! A gente não tinha muitos dados sobre o pneu novo composto da Hankook, mas o carro se comportou muito bem na primeira bateria, ali estava puxando bastante, era volta a volta mais rápido. Eu já estava cuidando dos pneus, cuidando do carro para a segunda corrida, e aí eu vi que ele estava vindo com um push toda a volta, toda a volta, eu falei, ah cara, vou ter que me defender agora. É bom saber que a nova geração aí está vindo rápido também. A pontuação é muito importante, a gente sai com 32 pontos, da pole mais a vitória da corrida 1, mas dava para tentar buscar mais um pouquinho, que ia fazer bem para o campeonato. Sim, uma corrida muito difícil, sabíamos que o calor ia ser uma condição que íbamos a ter que sair bem, porque atrapalha muito o piloto, por temperatura no cockpit, o freio do carro, o pneu. Então, sempre que é assim, tem que cuidar tudo muito mais. Eu vi que havia 4 ou 5 carros muito fortes, batidos. Ninguém quer batir, só que as primeiras voltas também são importantes para ir para o frenzy. Todo mundo tenta, e às vezes essas coisas podem acontecer. Mas para mim, que estava na frente, foi sorte também, porque eu tinha que abastecer combustível na corrida 2, e ao ter tanto de safety car, a corrida cortou. Isso foi importante para mim.